Esse é todos os festivais de música que você já foi. Vem aí! Bilavish Festival Bilavish O Wesley Chapadão O Wesley Chapadão E que vale a minha vida agora E eu já não tenho mais você E um dos shows mais dançantes Germano da Burrinha Germano da Burrinha Vem, 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 desce, desce da Burrinha Vem, 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 desce, desce da Burrinha O melhor da música romântica Com Marli Cachaça Marli Cachaça Mas eu percebi que precisava de você Num vale do Guaporê Esperando anotecer O melhor do pop rock Edivaldo Mio de pote Edivaldo Mio de pote Você não vale nada Você vale tudo Você não topa qualquer parada Pois você quer ser nada E é de tudo O forró fica por conta do mutinho do forró Canta, meu budinho! E mais Marcolino BocaSexe Foi num vale na sessão Capital do Paraguai Onde eu via Paraguai Maulicense Não vai lá Marcolino BocaSexe Galopela E toda puleragem De Zé Ruela e Bastião É um cantando E o outro pedindo desculpa Ele tá querendo ela Mas vai ficar só na mão Ba, ba, bobão Ba, ba, bobão Ela faz um quadradinho E vai descendo até o chão Ba, ba, bobão Ba, ba, bobão Dia 31 de setembro Ao lado da peixaria O toinho Bafo de Jiboia Vila Viz Festival Você nunca viu Nada igual